Oi pessoal, chegou aqui pra mim, é Boticário, campanha Ciclo 16, aqui veio a nota fiscal, eu paguei em boleto, ó, em cartão de crédito, já abri, já deslacrei a caixa, é realmente só pedido de cliente, uma coisa pra pronta entrega, pouca coisa. Então, aqui veio sacola grande de Natal, vieram aqui sacolinhas pequenas, vieram quatro sacolas, aqui veio parte interna da sacola, onde tem amor, tem beleza, essa aqui é parte interna das menores, pedido de cliente, um kit Quasar, tradicional, ele vem fechadinho, lacradinho, é assim que eu vou fazer a entrega na sacola, ó, é aqui, é presente, é tempo de cuidar de quem se quer bem, esse presentinho aqui vem, um creme de mãos, um sabonete, eu pedi aqui um rolon do sol e água fresca, feminino, aqui um gel antisséptico, leite e mel, tudo pra montar kits, um creme hidratante pra mãos, da linha Cuide-se-Bem, é, de leite, uma caixa de sabonete, em barra da linha MEN masculina, um aerossol, seis de um da linha MEN pra kit, pedi mais uma caixa de sabonete, também promoção, aproveitei, aqui, um hidratante, um creme hidratante pra mãos, da linha Nativa Spa, baunilha real, também promoção, um zeodorão de aerossol do Malbec Club, e uma caixa de sabonetes da linha Cuide-se-Bem, castanhita, que aí eu ganho um hidratante e vou montar um kit com ele. Bem, pessoal, só foi isso mesmo, só pra atender cliente, algumas coisas pra montar alguns kits mais simples, já pra Natal, espero que vocês tenham gostado, até mais!